Ela fala assim, olha, existe um conceito que se chama Money Zen, de Zen, de Yoga e tal, de ficar bem nessa história, tá? Que ela fala, é um conceito que soma saúde financeira mais riqueza emocional. Então, a base é a saúde financeira. Então, saúde financeira, que é a capacidade de se usar o dinheiro pra ter necessidade básica ou fazer o planejamento futuro. Então, você tem saúde financeira. E aí, aquele bem, ele vai causar uma riqueza emocional em você? Vai criar experiências ou momentos interessantes pra tua vida? Ah, então você tá bem com o teu dinheiro. Momento Money Zen, você pode ir pra frente nessa história. Agora, se você não tem saúde financeira e aquilo vai causar bem, não vale a pena. Ou se aquilo tá bem pra gastar, mas também não vai trazer nenhum benefício, não vale a pena. Então, parece óbvio o que a gente vai falar, mas a gente vê exatamente pelo próprio conceito do Gormen F, que a prática, a gente tá muito mais aberto a errar, tanto nessa balança entre saúde financeira e a riqueza emocional. Então, às vezes, não tendo a riqueza financeira, ela vai até perguntas reflexivas. Às vezes, tem momentos da vida que pode gerar dopamina, tanto quanto não ouve bem, né? Então, a gente tem que buscar nessa história toda aqui, momentos de se maner zen aqui também, com a grana, de qualquer maneira. Você assistiu Varejo Cast. Varejo Cast.